Outra vez Que eu amo você Pouco a pouco a gente viu que não deu pra evitar Por que não então a gente se amar? Se aconteceu, não vou duvidar Do teu coração Que se encantou com o meu jeito de te olhar Mas de uma vez você me mostrou Que entre nós existe amor Eu já sei que agora Tanto amor não vai embora No coração o sentimento Vai saber que eu amo você Pouco a pouco a gente viu que não deu pra evitar Por que não então a gente se amar? Se aconteceu, não vou duvidar Do teu coração Que se encantou com o meu jeito de te olhar Mas de uma vez você me mostrou Que entre nós existe amor Se aconteceu, não vou duvidar Do teu coração Que se encantou com o meu jeito de te olhar Mas de uma vez você me mostrou Que entre nós existe amor 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 Amor